Um dos maiores pilotos da Fórmula 1 foi Mikael Schumacher. Até hoje muita gente se questiona o que teria acontecido com o piloto, como ele está hoje. E nessa sexta-feira saíram atualizações sobre o estado de saúde do Mikael Schumacher. A gente já vai mostrar pra você, mas antes eu sempre lembro. Prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Não está inscrito ainda no nosso canal, então inscreva-se clicando no botãozão. O botãozão vermelho de inscreva-se. Ative aí o sininho para receber as nossas notificações. E claro, dê sempre o seu joinha positivo e o nosso vídeo. Isso ajuda aí muito aqui no YouTube. O site de notícias R7 trouxe novidades a respeito do caso do Mikael Schumacher. A gente já vai mostrar pra você. Está aí a manchete. Schumacher está em estado vegetativo, acredita médico suíço. Em documentário, o neurologista suíço se disse pessimista em relação à possibilidade de Mikael Schumacher voltar à rotina anterior ao acidente. Pra quem não sabe, gente, logo após se aposentar, o Mikael Schumacher acabou sofrendo um acidente enquanto estava esquiando. Ele bateu com a cabeça e desde então ele estaria em estado vegetativo. Só que sempre aumentam os rumores de como ele estaria, porque muitas pessoas querem ver o Mikael Schumacher. E a família, claro, do Mikael não deixa que fotos do piloto, do ex-piloto, sejam mostradas. O real estado do ex-piloto, Mikael Schumacher, que sofreu um acidente de esqui há quase sete anos, quando entrou em coma, continua sendo motivo de especulações. A esposa do Schumacher, a Corina, como mostra aqui a reportagem do R7, ela mantém a postura de não divulgar fotos do marido. Até mesmo o filho, o Mikael Schumacher, ele que é líder do campeonato de Fórmula 2, jamais se referiu às atuais condições clínicas do pai. E a última especulação em relação ao caso partiu de um neurologista suíço, o Eric Hineider, que é proprietário de um centro norueguês de neurologia. E ele disse o seguinte, acho que ele está em estado vegetativo, o que significa que está acordado, mas sem resposta. Acho que é o máximo para ele. Há alguma chance de vê-lo como ele seria antes do acidente? E eu realmente não acho, disse o médico, tirando aí as esperanças dos fãs do Mikael Schumacher. E você, o que pensou sobre a revelação do médico? Vai aí no espaço dos comentários, dê o seu bitáculo, dê a sua opinião, enquanto, claro, você clica no joinha. Eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges, te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, tchau, tchau!